Fato Paulo é uma loja que você tem que conhecer, tá entrando agora no programa, trabalha com revelação, fotografia, máquinas fotográficas, filmes celulares. Olha que promoção de Startac aqui. Startac 6 mil com kit completo, tudo original, bonitinho, 479 reais. Gleice, se eu trouxer o meu usado como parte de pagamento, ele sai por? 429 reais. 429 reais. É um bom negócio, né? Agora, bom negócio vai ser se você não quer falar inglês direito, quer viajar e vai pegar essa maravilha. Language Teacher, olha, vantagens dele, dicionário, agenda, que mais, Gleice? Ele tem 450 mil palavras, a gramática americana, função vocal, que é o mais importante, você escuta a pronúncia e uma de garantia. Olha a pronúncia, quer ver que bonitinha? Você não fica falando besteira, né? Você tem que saber como pronuncia também. Aí em português é assim, olha. É exatamente, então tem presença. Ai, gente, eu demais, eu amei esse sopaço aqui. Exatamente, o que é o Preciso. A gente deve falar inglês assim também, né? Você só tá aqui assim. Olha, nota mil, pessoal. Não precisa falar muito inglês, não tem acompanhante. Vai viajar do mesmo jeito, leva um desse e pronto, não é? Fica sossegado. Fica sossegado. E pelo menos você se vira, se diverte e volta vera no inglês. Tem esses outros tipos, tem menos funções, são mais baratos. E eu queria que você aproveitasse, tá? Aqui no Shopping Ibirapuera, Shopping Mambi e Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1054, no Brooklyn, telefone 535-4414. Foto Paulo. É pra sair. Vamos falar um pouco de inglês? Vamos ver a pronúncia dele, se tá bom. Porque a pronúncia dele eu não gostei muito. Vamos pegar o traço de trás aí, gente. Tchau.